Conexões dessa quarta-feira, dia 21 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre as condições de habitação no Brasil. E também sobre o calor e a baixa umidade do ar aqui em Goiás. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha ao vivo na TVUFG ou nos assiste em qualquer dia e horário no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, olhos também escuros. E ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre os dois apresentadores, onde há logo e o nome do programa e também onde são inseridas as matérias e as entrevistas. A gente começa falando sobre meio ambiente. E a notícia não é positiva. O Brasil perdeu 33% das áreas naturais até o ano passado, segundo dados divulgados pelo MapBiomas na última quarta-feira. Conforme a pesquisa, a Amazônia é o bioma que mais sofreu com essa perda ao longo dos últimos 39 anos. Os principais fatores para essa diminuição é o aumento das áreas de pastagem e de agricultura. Esse levantamento ainda mostra que quase metade dos municípios brasileiros perdeu vegetação entre os anos de 2008 e 2023. E agora falando de eleições, o número de candidatos a vereador e a prefeito que usam de forma explícita uma identidade religiosa nos nomes de campanha cresceu cerca de 226% ao longo dos últimos 24 anos. Esse dado foi levantado em um levantamento do Instituto de Pesquisa e Reputação de Imagem. Foram coletados dados do Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral das últimas sete eleições municipais, entre 2000 e 2024 este ano. E esses dados mostram um aumento de candidaturas com viés religioso, que no início da pesquisa, em 2000, girava em torno de 0,55%. Bom, e agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre o Dia Nacional da Habitação e destacar dados importantes sobre como as pessoas moram aqui no Brasil, sobre a situação de insegurança, sobre a posse ou não de casas próprias. E quem traz mais informações sobre isso é a estudante de jornalismo, Sara Borges, que aparece aqui na nossa tela, direto da redação. Olá, Sara, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda novamente ao Conexões. Obrigada, Camila. Boa tarde para você e para o professor Diego. E boa tarde para você que nos assiste aqui no Conexões. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Habitação. Para falar sobre o tema, trouxemos dados sobre as condições de moradia da população brasileira. Para saber mais informações, continue com a gente que eu te conto melhor sobre isso. Mas antes de dar mais detalhes, vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara, com os cabelos cacheados e pretos, um pouco abaixo da altura dos ombros. E tenho os olhos castanhos escuros. O primeiro destaque da pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, é sobre a regularização da documentação das casas. Segundo os índices de 2023, aproximadamente 65% da população brasileira vive em domicílios próprios e de apagos. Embora essa proporção venha diminuindo desde 2016, quase 70%. Ainda em 2022, mais de 13% dos domicílios próprios não possuíam documentação, o que representa uma melhoria em relação a 2019. A ausência de documentação é mais comum entre a população mais pobre, preta, parda e mulheres com filhos. A falta de documentação também é predominante em estados com menor renda, como Maranhão, Acre e Alagoas. Entre 2016 e 2022, a proporção de domicílios alugados no Brasil aumentou de 17% para mais de 20%. Segundo os percentuais, pessoas com classes mais altas são as que predominantemente moram em casas alugadas. E sobre casas cedidas, o percentual é inverso e mais comum entre a população mais pobre, chegando a quase 15%. São dados preocupantes, né Camila? E é interessante esses dados que você traz, pensando que a população mais pobre, que tem mais casas próprias, muitas vezes não regularizadas, né, como o dado aponta, e as pessoas com maior poder aquisitivo muitas vezes preferem alugar casas, provavelmente pela comodidade, né, para morar em lugares melhores, sem precisar do dinheiro para comprar muitas vezes esses imóveis, né. É interessante pensar sobre isso. Mas eu sei que também tem dados preocupantes sobre segurança, né, a sensação de segurança das pessoas nas suas moradias, nos seus bairros. Conta mais para a gente, Sara. Pois é, Camila. Também segundo esses dados, o índice de segurança, segundo casos no bairro em que mora, é mais comum entre a população mais pobre, 14%. Enquanto entre os mais ricos, esse número é de apenas 7%. A diferença é particularmente grande e tem relação com a insegurança residencial, que é duas vezes maior entre os mais pobres. Mulheres e pessoas de cor preta ou parda também experimentam níveis mais altos de insegurança. Outro destaque aí com esse índice é relacionado ao estado e cidade em que a pessoa mora. No Amapá, a sensação de insegurança no bairro é a mais alta, enquanto em Santa Catarina é a mais baixa. Nas capitais, a sensação de insegurança é geralmente maior do que no restante do estado. Então essas foram as informações de hoje, Camila, sobre moradia no despeço de você, do professor Diego, de quem nos acompanha aí de casa. Até logo. Obrigada, Sara. Obrigada pelos dados. Até logo. Interessante nesses dados que a Sara destacou também é pensar sobre a questão de raça e também condições econômicas, como isso pode determinar a sensação de segurança, o tipo de moradia que as pessoas têm, e também apontar que a gente ainda vive numa sociedade muito racista. A gente vai agora para um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com informações aqui do estado de Goiás. E a gente tem dois dados bem preocupantes. O estado está em alerta vermelho para a baixa umidade do ar. Além disso, 16 cidades, incluindo Goiânia, estão com surto de diarreia aguda. A gente volta daqui a pouquinho, viu? Então sai daí. Estamos de volta com Conexões. E a gente começa com informações bem preocupantes. E a primeira é sobre o tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta vermelho para o estado de Goiás, por causa da baixa umidade do ar. E o índice já ficou abaixo de 12% nesse mês de agosto. A baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e também pode causar problemas de saúde nas pessoas, como ressecamento das vias respiratórias, doenças pulmonares, dores de cabeça e ardor nos olhos. A OMS estabelece que os índices inferiores a 60% de umidade relativa do ar já não são adequados para a nossa saúde. Então imagina estar com um índice com menos de 12% de umidade, né? Todo cuidado é pouco, evitar exposição ao sol, tomar muita água, também hidratar vias aéreas, tomar cuidado com qualquer tipo de sintoma respiratório para a gente conseguir passar por esse tempo seco da melhor forma possível. E ainda falando sobre isso, e mais especificamente sobre a onda de calor que tem afetado o estado de Goiás nos últimos dias, a gente vai assistir um conteúdo agora. Bom, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, as altas temperaturas contribuem para essa queda na umidade do ar em todo o estado, que a gente tem sentido. Nos próximos dias, Goiânia pode bater recorde de calor. É que entre todas as temperaturas registradas neste ano, a previsão de máxima de quase 40 graus chamou a atenção de meteorologistas. O motivo é a onda de calor que deve trazer dias de sol forte e tardes mais secas. O fenômeno impede a formação de nuvens e chegou em Goiás logo após uma frente fria. Esse contraste tem causado um aumento nos casos de doenças respiratórias. No interior, o destaque vai para as regiões norte e oeste. Máxima de 37 graus em Porangatu. 35 em Aruanã e 34 em Goianésia. Por outro lado, as cidades com máximas mais frias são Cristalina e Alto Paraíso, com 29 graus. Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. O CIMEGO entendeu que é um momento de perigo não tão severo e emitiu um alerta amarelo para o Estado, ou seja, um aviso de observação. Vale destacar também a umidade relativa do ar, que vai ser abaixo de 14%, o que é considerado extremamente baixo. Se o calorão permanecer, novos alertas podem ser emitidos. Janaína de Oliveira, de Goiânia. Bom, a gente falou do alerta vermelho, né? A Jana trouxe informação de um alerta amarelo ainda, mas as notícias que a gente tem para atualizar é que já estamos em alerta vermelho para a baixa umidade relativa do ar. Agora, outra informação preocupante. As notícias de Goiânia e outras 15 cidades de Goiás estão com surto de diarreia aguda, conforme dados da Secretaria do Estado da Saúde. Segundo o órgão, a doença já acumula mais de 3 mil casos e tem mobilizado a pasta a realizar ações de controle do surto. No início do mês, a gente até noticiou que 10 municípios apresentavam indícios desse surto, com pouco mais de 2 mil casos registrados. Agora, o Departamento Estadual acrescentou mais 6 cidades nessa lista. E a principal suspeita até o momento é que o surto de diarreia aguda tenha sido causado pelo aumento de contaminação na água e também pela presença do rotavírus. E a Polícia Civil de Goiás cumpriu hoje um bloqueio de R$ 80 milhões e também seis mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma associação criminosa. O grupo é suspeito de fraudar caixas eletrônicos para aplicar golpes, além de fazer estelionato e lavagem de dinheiro. De acordo com a polícia, cerca de 50 policiais civis estão mobilizados na cidade de Goiânia e Anápolis para essa operação. Bom, e hoje a gente encerra o programa falando mais sobre direitos. Hoje você fica sabendo mais sobre a carteira do idoso. Olá, sou o Robson Santos Almeida. Estou coordenador do Cade Único do programa Bolsa Família aqui em Goiânia. Eu sou um homem de meia-idade, com barba baixa, cabelos castanhos, cor parda. Estou utilizando uma blusa listrada e um colete. A carteira do idoso, ele é um benefício para viagens interestaduais. Uma pessoa idosa tem cadastro único atualizado. A renda per capita do idoso, aí já não é renda per capita da família. A renda do idoso não passa de dois salários mínimos. Ele tem direito à carteira do idoso. A carteira do idoso, ela é para viagens interestaduais, ou seja, ele vai comprar a viagem para qualquer lugar do Brasil ou de graça. São duas emissões de viagem para idoso por linha, por ônibus. Mas se excedeu essa quantidade de dois, ele tem direito a comprar a passagem com 50% de desconto. E ela desatualiza a cada dois anos, ou seja, o cadastro único sempre atualizado. Foi no CRAS, atualizou o seu cadastro, já emite uma nova carteirinha. Depois tem dois anos para estar indo lá no CRAS, atualizar o cadastro, atualizar as informações e estiver dentro do perfil, emitir uma segunda carteirinha. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, 629-9181-1406. Além disso, você pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais, é só procurar por arroba.tvufg. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Muito obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri